Música 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 Queridos, tudo bom amores? Gente, se você ainda não reparou Eu estou de franjinha, tá bom? E se você não sabia disso É porque você ainda não me segue No meu Instagram, porque quando eu cortei franjinha Eu mostrei lá no meu Instagram Então corre lá pra me seguir pra você saber tudo Na primeira mão é a underline Deborah S. Rodrigues Mas enfim, indo pro vídeo, gente, eu já estou Muito empolgada pra fazer esse vídeo Porque isso era uma coisa que eu queria muito Fazer e eu acho Que existem pessoas também que querem fazer Mas que ainda não tiveram oportunidade, não compraram Ou não teve nenhuma ideia Sei lá, vários animotivos São esses patches aqui de roupas Esses patches aqui Que foi mostrado aí na introdução Do vídeo Eu tive algumas inspirações Vi algumas inspirações Tive também algumas ideias minhas E, gente, acabei criando esses patches aqui Coloquei aqui na gola também Eu acho super estiloso, gente Roupa disso com patch Eu acho que combina super Ele tá super em alta Roupa com patch Mochila com patch Um monte de coisa com patch E eu trouxe aqui hoje Três ideias super legais Pra você fazer Você me dizer E você me dizer O que você achou, tá bom? Se você estiver gostando desse vídeo Já vai deixando seu like Deixe seu comentário aqui embaixo Pra me saber O que você tá achando dos vídeos Então agora Vamos lá aprender Como que eu fiz esses patches Materiais Vamos começar recortando Todo o excesso de papel E cortando as imagens Em pequenos quadrados Depois que a cola já estiver Bem quente, gente Você vai pegar essa imagenzinha E vai colocar a cola Por cima dela Tá? E não precisa ser regular Assim, certinho Nem nada Só precisa que você aplique Bastante cola E que você coloque Na superfície do copo E aperte Com bastante cuidado Pra que a cola Possa se espalhar Por todo o desenho É... Deixe esfriar por no mínimo Dois minutos, tá bom? Se você quiser Eu aqui já zé parei outro copo Então vou fazendo Enquanto eu faço um Eu deixo o outro secar Enquanto eu seco Eu faço um E depois que secou, gente Você pode puxar E retirar Com bastante cuidado E pronto Ele vai ficar assim E você É... E agora eu vou passar Na parte de trás Também Pra ele ficar Todo revestido E vou fazer o mesmo processo E esperar secar E depois que ele já está seco Dos dois lados É só retirar do copo E deixar reservado Enquanto eu faço o restante Bom, amores Enquanto esses dois aqui secam Eu vou mostrar pra vocês O segundo método Que é o método Do papel contact Só por aqui as imagens que eu quero Vou abrir o papel Colocar a imagem Com bastante cuidado Pra não deixar o ar entrar E fechar ela dos dois lados Ó, vai ficar dessa forma Ó, vai ficar dessa forma Vou abrir outro E colocando as demais imagens Esse método Esse método é super prático Se você Inclusive Se você não tiver cola quente É... E achar que o contacto É o mais fácil Pra você Pode fazer sem medo Que dá super certo Pronto Agora que eu concluí Essa etapa Eu vou começar a cortar Todo o acesso Deixando somente A imagem E ele vai ficar assim, ó Protegido Na parte da frente E protegido também Na parte de trás E eu vou fazer isso Com todos Pronto, gente Depois que eu recortei Tudo É... Eu vou utilizar os clips Esse aqui é o clips De número 1 Se você tiver Interessado em fazer Igual o meu Esse é o clips De número 1, tá? Porque ele tem clips De vários tamanhos Eu vou cortar aqui E vou começar a anexar Os clips Atrás De cada imagem Dessa forma aqui Depois que eu colocar a cola Eu vou passar mais um pouquinho Aqui só pra Firmar mais E ele não correr o risco De soltar Quando eu estiver utilizando, tá? E pronto, gente Esse é o resultado Você pode estar utilizando em agendas Livros Cadernos Eu vou utilizar ele E muito Tem espaço De Hawaii Nós iremos separar aqui As imagens Da mesma forma Do primeiro E eu vou fazer ele Contornando com papel Contact, tá bom? E pra não ter que ficar Cortando os quadradinhos No contact No contact Eu resolvi abrir Uma grande parte E ir distribuindo as imagens Aqui por cima mesmo E depois só fazer os recortes Pronto, depois que eu coloquei aqui Eu vou retirar O restante do papel E só vou dobrar por cima Pra fechar as imagens E recorto Coloque os clips Na parte de trás Dessa forma Lembre-se sempre De reforçar Eu sempre deixo A parte que abre Tá vendo? Essa parte que abre Eu deixo ela para baixo Pra ficar melhor Mais fácil de encaixar Depois que você colocar Dê uma reforçada Com a cola quente Pra não correr o risco De soltar E é só esperar secar Pronto, gente Eu escolhi esse aqui Da câmera pra dar início E olha como ele fica Super fácil de abrir Só vou deixar Essa parte que abre Tá vendo? Para baixo Gente, olha que coisa Mais linda e fofinha Tá vendo? Já pendurei tudinho E ficou assim, olha Lindo, lindo, lindo Aí vocês podem selecionar Gente Eu bati no tripelo Vocês podem selecionar As imagens que vocês quiserem Essas aqui eu achei Super fofas Achei que ficou maravilhoso E vocês também Podem estar Tirando e colocando A roupa que você quiser Tirar quando quiser Usar sem Usar com Fica aí a seu critério Tá bom? As pets aqui Que eu vou colocar Na mochila Eu não mostrei pra vocês Porque é exatamente O mesmo processo Que eu fiz nos pets da roupa Eu encapei com papel contact Dos dois lados Recortei E a mesma coisa Eu vou colocar agora Os broches na parte de trás Lembrando que A parte aberta Sempre fica para baixo Então, por exemplo Aqui tá o unicórnio Você coloca assim Que na hora que você abrir Pra baixo Fica bem mais fácil Achei aqui Essa aqui Essa aqui é a minha mochila E eu vou começar aqui agora A colocar os pets Primeiro eu vou espalhar Assim por cima Pra ver a melhor posição Pra cada pet Pra ficar mais organizadinho Né? Pra ver Onde combina cada pet E depois sim Eu coloco Gatinho Gatinho Colocar aqui em cima Você, gente Não é obrigado A colocar todos Tá bom? Se você acha Que vai ficar muito Que vai poluir Aí Você não precisa Colocar tudo Ó Vou colocar só esses E vou deixar esse aqui De reserva Pronto, gente Assim ficou a mochila Eu acho que ela ficou Com uma bem mais jovem Né? Bem mais jovial Isso aqui Pode ser feito Com crianças Adolescentes Jovens Quem quiser fazer Pode fazer Acho que ficou O máximo E vocês O que acharam? Então é isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau